Depois de vários meses de espera, a Nintendo finalmente trouxe o que os fãs tanto estavam esperando com a apresentação em detalhes do Switch. É claro que, além de nos falar sobre o console, a empresa também trouxe uma tonelada de jogos, com direito aos já esperados Mario e Zelda e muitos outros projetos novinhos em folha. Mas e quanto aos outros games da Nintendo que ainda não foram anunciados? Pensando nisso, o Tecmundo Games criou uma lista com algumas das séries mais famosas que simplesmente não podem ficar de fora do novo console. Não poderíamos começar essa lista sem uma das maiores séries da Nintendo. Por mais que seja uma franquia aclamadíssima no mundo todo, Samus Aran aparentemente foi esquecida pela empresa, mesmo com os fãs clamando por mais um capítulo da aventura da Caçadora de Recompensas. Por isso, seja na forma de um novo Metroid Prime, ou mesmo com uma abordagem completamente nova, tudo o que nós queremos é mais uma chance de caçar piratas espaciais, explorar ambientes hostis e fazer muito backtracking. Outro jogo que simplesmente não pode ficar de fora do Switch é o bom e velho Donkey Kong. O game adorado pelos fãs de plataforma é uma das séries com melhores chances de ver a luz do dia no Switch, já que ele foi um sucesso tanto no Wii quanto no Wii U, com Donkey Kong Country Returns. Tudo bem que Mario Kart é a série de corrida mais amada da Nintendo, mas isso não justifica a empresa ter deixado a F-Zero por tanto tempo no escanteio. Afinal, o jogo traz uma proposta muito mais madura e desafiadora com seus veículos absurdamente rápidos e a temática futurista, que podem atrair um público mais velho para o console. Você se lembra de Eternal Darkness, aquele jogo de terror lançado apenas no GameCube que acabou virando um clássico culto da plataforma? Pois é, quase 15 anos se passaram e os fãs da franquia ainda torcem que a série ganhe uma continuação. Tudo bem que é difícil imaginar a Nintendo apostando em um game com uma temática tão obscura hoje em dia, mas não custa nada sonhar um pouquinho, né? Se havia algo que impedia Pokémon de ser levado aos consoles, essa provavelmente era a limitação de jogar a aventura preso à TV. Mas com a chegada de um aparelho que pode ser levado para qualquer lugar, a história muda completamente. O Switch pode oferecer não apenas a mesma experiência de jogatina de um portátil, como também trazer tudo isso com gráficos muito melhores. A gente sabe que Star Fox Zero foi um completo fracasso, mas vamos torcer para que isso não tenha sido suficiente para fazer a Nintendo enterrar a tão querida série de animais pilotando caças espaciais. Afinal, a franquia é considerada até hoje como uma das mais clássicas da empresa, e com o fim da jogabilidade dividida em duas telas, como foi com o Wii U, as possibilidades de sucesso de um novo Star Fox são simplesmente muito boas. Para fechar nossa lista, o Switch não poderia ficar sem sua própria versão de uma das mais aclamadas séries de luta da atualidade. Embora rumores já indiquem que tem uma edição remasterizada do Super Smash Bros. do Wii U chegando ao Switch em breve, algumas adições como novos personagens, itens e cenários seriam muito bem-vindas. Se algum desses games vai chegar a um novo console da Nintendo, isso é algo que ainda teremos que ficar de olho para descobrir. E você, que games você mais gostaria de ver no Switch? Não deixe de dar sua opinião aqui nos comentários. É isso aí, eu sou o Sotobelo e até a próxima!